Tá investindo tanto em inteligência artificial que a gente, mais uma vez, não vai ficar de fora. A gente já tem a nossa mina, né? E agora a gente criou o nosso próprio robô, Pamela. E esse canta, dança e resume no som tudo o que rolou na rodada do futebol. Mina, você é nossa inteligência. Quer ver, não quer? Quero, porque é um velho conhecido meu, viu? Resume no som, no ar. O que é isso? Bota fogo eu duvidei Olhou em Goiás E abriu três o Palmeiras Eu não sei Por que deixa os cariocas dispararem O Abelnera rei E o Santos eu até já postei Vai subir Na série A Na série A Vai subir Traz o fone Traz o trator Lá embaixo Lá embaixo eu avisei Dormido igual ao creme No começo estão vencendo, eu sei É arriscado, pode ser tarde Agora diz pra mim E o Corinthians E o Corinthians como é que pode O Michael Replay na área Muito obrigado E o nome já diz, né? Melhor da noite Vamos que vamos Aplausos 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 Aplausos